Sua missão será achar o Barão Vermelho e eliminá-lo. Aí está o asvador da Primeira Guerra Mundial subindo a bordo do seu camelo espacial. Contato! Grita ele. 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 Este é o mundo onde ele vai procurar seu inimigo. Supondo que ele está atrás da linha inimiga, ele aventura-se pelo interior da França. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL